E aí moçada, bom dia! Dia 6, Vlog Day, Salvador, Bahia, férias na Bahia. Estamos aqui no elevador Lacerda, Cidade Alta? Cidade Alta. Cidade Alta. Subimos agora, e agora vamos no Pelô. Pelourinho lá. Depois descemos de novo pra Cidade Baixa, pra ver o mercado modelo. É isso aí. Valeu. E aí Se inscreva no canal. O Monumento a Tomé de Souza, primeiro governador da Bahia. Palácio de Tomé de Souza, casa do governador. E aqui nós estamos na Praça Tomé de Souza. Agora nós chegamos aqui na Praça da Sé, Salvador, Bahia. Que antigamente era o terminal da Praça da Sé. Dá de ver que a gente tem bastante construções históricas. Aqui na Praça da Sé, em Salvador, Bahia. Quando foram construir essas novas estruturas aqui, na nova Praça da Sé. Foram encontradas diversas ossadas dos escravos que eram mortos aqui antigamente. É meio triste e macabra essa informação, mas é real. Agora é devidamente igual ao turista, com a máquina no peito. Diga aí, Rafael, onde é que nós estamos? Agora rumo à ladeira do Pelô. Rumo à ladeira do Pelô. Descendo aqui a gente vai chegar no Pelôim. Isso aí. Enquanto isso, mais compras e compras, artesanatos. Tudo muito bonito. Tudo muito personalizado. E aqui estamos aonde, Rafael? Pelourinho, Pelourinho, uhul! Chegar no Pelourinho, não sei se foi falado pelo Tagaragatá, não é Pelourinho, né? Essa mulher aqui que vedou o Tagaragatá. Tagaragatá, Tagaragatá. Então aqui é a casa de Jorge Amado. Mas ali pra baixo é o de Michael Jackson. O clipe que ele gravou aqui é em 1996. 1996, junto com o Holodun. A gente vai andar aqui e mostrar um pouco pra vocês o que é o Pelourinho. Aqui, ó, foi onde o Michael Jackson se hospedou quando ele gravou o clipe. Parece que tem uma promoção ali que se você comprar alguma coisa naquela loja acima de R$ 5,00, eles deixam subir lá na sacada pra tirar foto. Então aqui é o Pelourinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Voltamos do Pelourinho, descemos o elevador Lacerda e agora estamos no mercado modelo Salvador Bahia Música Aí pessoal, depois do elevador Lacerda, ali em cima Agora estamos no mercado modelo, cidade baixa E o dono do canal Se você está gostando desse vlog Day, que hoje a gente apresentou o elevador Lacerda, Pelourinho E agora o mercado modelo, não esquece de deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal para não perder nenhum vlog É isso aí, valeu Estamos aqui no mercado modelo O que tem no mercado modelo? Tem artesanato Tem artesanato Várias coisas da Bahia, camisa, mirimbau Várias bebacinhas legais para a família Vamos às cumpras Música 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 Música